Expandiremos o reino de Deus, destruiremos o reino das trevas, curaremos os enfermos, curai os enfermos, pregai o evangelho, expulsai os demônios, purificai os leprosos, recitai os mortos, nós somos soldados de Cristo, lembra disso? A Bíblia nunca diz que somos civis, we are not civilians, we are soldiers, Christ's soldiers, in His arms. O comandante vai dar algumas instruções, agora estou a organizar o regimento dos alférgios capitães, generais, O evangelho vai avançar, ganharemos almas, expandiremos o reino de Deus, destruiremos o reino das trevas, curaremos os enfermos, curai os enfermos, pregai o evangelho, Expulsai os demônios, purificai os leprosos, recitai os mortos, trazer esperança aos esperados, ganharemos almas, em Moçambique, em Angola, em São Tomé, em Guiné-Bissau, Em Portugal, na Alemanha, em Luxemburgo, no Brasil, na Europa toda, na América toda, em África toda, na Ásia toda, De distrito em distrito, de aldeia, de cidade em cidade, de nação em nação, nações para Cristo, Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia, Aleluia, As portas do inferno, não em preparação contra nós, os demônios não vão suportar, o diálogo nos vai deter, A mídia não vai nos deter, os comentários não vão nos deter, nenhum homem vai nos deter, nenhum feiticeiro vai nos deter, Somos generais, Diante do comandante, Jesus Cristo, nosso Senhor, A frente, o Espírito Santo, dentro de nós, guiando-nos, os anjos de Deus, lutando por nós, Miguel Venha, Rafael Venha, Gabriel Venha, em nome de Jesus, somos soldados, no exército de Cristo, Não lutamos contra a carne, não lutamos contra o sangue, mas contra principados, e protestados, Prontos e dispostos, ungidos e equipados, para amar e para destruir o reino das trevas, Soldados, estão prontos, odeados, invejados, perseguidos, caluniados, difamados, à frente ao caminho, avancemos, Ataquemos, ataquemos, o acampamento do diabo, até que cada alma do inferno, vá para o céu, até que cada pecador, conheça a Cristo, Até que o reino de Deus, se instale nos corações, dos 6 a 7 bilhões de seres humanos na terra, e nós faremos isso, com firmeza, com amor, com determinação, com revelação, com unção, e com obediência, Soldados, avancem! Soldados, avancem! Eu sou vencedor Eu sou vencedor Eu sou vencedor Eu sou vencedor Amém. Panish demons. Panish. Não fica isso, Rani. Soldados, não se grita. Soldados, não se grita. O que nós fazemos, cavamos mais fundo a nossa trincheira. Nós agimos e permanecemos nas nossas trincheiras. Cavamos mais fundo e permanecemos nas trincheiras. Soldados, agradeçam-nos. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. 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 Abençoa Moçambique Abençoa África 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 Abençoa África